Não, mas é normal. Meu irmão é ruim mesmo. É bom, eu não manjo muito dessas paradas, tá ligado? Por não jogar, eu não manjo muito assim. Eu sei, um pouco só. Eu sei que ele vive chorando. Que esses moleque só usam essas coisas roubadas. Esses moleque só usam essas builds roubadas. A frutador, a... Tá muito rápido, tá ligado? Os caras tem coisas aí. É tipo, a CDK vai ter um negócio que te puxa. O Godman é mó imbote. Não, tô ligado. A Solvitor te levanta por ela longe de você. A Dora tem um rei. O cara só fica correndo, tá ligado? Os caras... Ah, tem vários, tem vários, tem vários. Quintei da cal. Salve aí, Angelo Suave. Obrigado pelo like. Salve. E aí, Wagner, de boa? Tranquilos e calmos. Na paz de Deus. Entrando no Discord aqui, rapidinho. Aqui não é o Discord. Aqui é o Discord. Tá aqui na minha cal aqui, qualquer coisa. Tem que começar aqui com o Solo vs Duo, tá ligado? Fala aí, esquentar o dedo. Fantástico é boa demais, mano. Dá pra segurar? Fantástico não precisa... Não precisa... Nossa, dá pra segurar. Mano, acredito que eu não sabia que dava pra segurar Fantástico. O que é isso? Mano, essa doze é muito roubada, mano. Vou começar aqui. Fantasminha. Entrar aqui no Facebook. Depois eu colo aí, aprendi a trollar de uma forma diferente. Você é mó troll, Dom. Se eu colar, só chega. Aí, tamo lá. O importante é isso aí, mano. A gente tá aí jogando... Duo vs... Jogando Squad solo. E aí, Felipe, tá de boa, mano? Gente, lembrando, quem quiser jogar comigo, fique à vontade, beleza? Deixa eu ver. A gente vai fazer uma queda aqui, tá ligado? Aqui. Que é uma queda boa, porque cai bastante gente, mano. Se eu conseguir encaixar uns 2, 3 kills aqui no começo... Aí, GG. Interessante deitar os caras e não matar. Pra poder demorar os caras pra voltar, tá ligado? Se eu conseguir pegar os amigos, mano. Espero cair uma arma. Tem mais cara caindo. Não mata. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Opa, peguei ele. O amigo dele já foi. Vou ficar com essa aqui por enquanto. Início de jogo, tá ligado? Fica atrás de escudo. Tá ligado, boa. Eles estão caindo. Esses caras que estão trocando aí, mano. Salve, 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 calma aí, gente. Acho. Boa. Boa. O que é isso? 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 Agora foi, tem uma XP aqui Tem que sinalizar para ela não cair rápido E carrega Uma X8 aqui, eu vou pegar né? Vai que eu acho uma... Achei uma barrit né? Ouvi o cara caindo aí de novo mano Nossa... Como é que tamo aqui? Eu vou descer para lá direto Opa, um pouquinho de arma? Vai cair aonde? Vai cair aonde? Vai cair aonde filho? Opa, uma paradinha aqui boa pro pai Já estou de X8 né? Não estou de baixo, mas já estou de X8 já Vou dar uma X4 agora né? Deixa eu ver como é que estamos aqui Obrigado Antônio aí, o Dantas também fez o like Deixa eu ver... E é isso ai, vambora Vem pegando um XP aqui né? Tô nível 7 mano Tem umas caixinhas para abrir aqui Um shield Pegar shield aqui para ver se eu fico laranja né mano? Outro shield aqui ó Tem bastante shieldzinho aqui O que é isso ai? Airdrop, delivery. Mais um shield. Tô enchendo aqui minhas paradinhas. Pô, nível 8, importante. Agora o dano já tá liberado, né? Vai achar uma bait agora. Pô. Quase nível 9. Ó, este time eu perdi meu carro. Ficou lá pra trás. Vão lá. Vão viva ainda. Vambora, vambora. Tem um shield lá em cima, né? Falta 3 só. 2? Então eu vou pegar, né, mano? Vou vir um azulzinho aqui em cima. Eu vou pegar esse azulzinho. Falta bem reka, né, mano? E minha motocla. Coisa boa. Quase nível 9. Esse XP aqui vai me... Júpiter de novo. Nível 9. Boa. Acabou as duas Júpiter? Porque eu não tenho o que fazer. Mas tá alçada, mano. Não consigo achar nada, velho. O que eu queria, tipo... A bait, ou uma X4, pelo menos, mano? O pau tá atorando. Aqui, ó. Um duo vindo dali, ó. Deixa eu ver se eu pego ela não aberto. O que eu tô dando lá, né? Ave Maria. Vou sair vazado depois dessa, né? Oxi. Caralho, mano. Nossa, mano. Caralho. Ai, que bala que esse moleque me acertou, mano. Cara, atirou pra baixo, caralho. Isso aí foi também. Dei muito azar de não achar uma Barret, né, Maria e Marcelo? Suave? Dei muito azar de não achar uma Barret, mano. Muita azar. Acho que eu não perdi ponto, porque eu peguei 4 killzinha no começo, né? Amanhã é umas 4 horas da tarde. Ganhamos 7 pontos, né? Tá bom, 4 e 300. Vamos pra cima dos pontos, família. Lembrando que quem quiser jogar é só dar um alô, beleza? Sua posição tinha 13 viva ainda. Eu tô... Não era pra ter atirado ali. Era pra safe, eu trolei. Não, cancela, cancela, vai. Cancela. Vou pegar um squad. Vou um squadzinho, vai. Ah. Ah. Opa, quem deixou o like? E aí, Alessandro Rodrigues. De boa, rapaz. Tranquilo? E aí, você tá jogando esse aqui? Ah, não iniciei. Aí, quebra, né? E aí? Opa, sou o primeiro O quarto, vou decidir o que disse aqui Você viu se o S20 roda? Eu vou te mandar uma foto do meu Do ponto de vista do veterinário, as reuniões são muito diferentes de animais O meu também vem aí, mas ele é o original da Xiaomi, tá ligado? Porque senão ele não rodava, né mano? Os paraguai lá ficavam zoados Eu não tô funcionando mesmo porque eu não consigo instalar minha placa de captura no PC Por causa da placa maior porque eu comprei, tem que comprar um adaptador Vê se eu compro essa semana Mas, é isso aqui, ó Esse aqui é o cabo pra carregar Tá aqui, né, e tal E aqui vai a entrada, né Pode ir, me ir e... Percebi Ué, ninguém vai pular não? Pegaram aquela, eu peguei essa, né Poucas ideias, fi Eu gosto das caixas, primeira coisa O mais me interessa é as caixas Tem uma mirinha aqui, né mano E não vai pra lá Deixa eu ver Deixa eu dar uma subida ali, mano Só um cara lutou dentro da casa, né mano Querendo não, coisa boa pras armas Queria achar pelo menos um colete verde, tá ligado, gente Por quê? Pra economizar quatro shield Ah, não, tio Tô jogando em squad, né Tô com a caixas desligada Agora que eu vi também Tô troll Bota uma mira quatro nela Aí tenta atirar Puxi Dinadeira do canal Vai pra cima a mira, pô Fica aparecendo a... Atirou aí, ó Tô meio coço Puxi Só aqui só Nossa É ninguém Que engajagem É, boot Acho Booty Opa Beleza Não vai pra lá não Booty o que? Esse cara caiu ali Vamos jogar de VSS, velho E aí? Já upei o colete Boa, bicho Ufa, coletezinho azul Meu sonho de consumo Eu não upei o colete azul Como eu vou pegar esse colete azul aqui Aí sim, é porque O meu já fica roxo O cara caiu no aberto aqui M4 Opa, Júpiter Ah, ele me inscreve O parou de funcionar Oxe, fica um bichinho me acompanhando Esse bichinho serve pra quem? É a boneca, ele dá cura Mas só vem dos expôs Acho que é a passiva dela Bola pra cima, bola pra cima aqui Pra trás Tem muito caro Olha a cidadaria Bora, garante Vem pra aqui, pau Reloadando Que cara que me atirou aí É caramba É caramba Tem aí embaixo, embaixo, pra cá Embaixo Aqui, ó Mas isso aqui não é boot não Aquilo lá é minha ultimate, pô Aí ela levanta Se você tiver caído no chão Ela te levanta Que massa Boa Eu apertei sem querer Dez me click Dez me miss click aqui Qual é o personagem? Ah, a Ciana Ufa Até que enfim, mano Duas partidas Eu tô procurando a Byte Não consigo jogar de Byte Agora Que eu vim pegar Alguém arrumou uma mirinha 8 aí? Pai, eu agradeço, hein, mano Se não me engano Eu tenho aqui, hein Se tiver aí Eu Até quero Nossa Obrigado Aqui, ó Marquei aí pra tu Valeu Salvou muito Se tu correr Nesse bagulho que pula Eu correr nele Ele pula muito longe, pô Tá legal Esse é o foco, pai O foco Esse é o foco Mais longe possível Aqui é tempo ruim O tempo inteiro Boa Que delícia isso Olha, caiu o cara pra cá Dá uns botequinhos, mano Vamos logo pra safe, velho Squad não é legal Ficar muito fora da safe, não Quem chegou agora Deixa eu ver quem chegou aí Obrigado, Barbara E Andrei Pelo likezão Deixa eu ver aqui na Twitch E aí, já é um suave, mano Salve, salve, mano Tá de boa Bora Ah, mas Eu sou o único cara Que faz stream E é ruim no mundo Em qualquer jogo Fica bem tranquilo De vez em quando A gente dá uma bala Deixa eu ver, pô Isso aqui aí Não, pai Primeira safe Aí nem era tão legal, mano Talvez passar em sunflower Pelos escudos, mano Tô indo pegar o carro Aqui na frente Sem carro Não é legal ir lá, não, mano Então, vamos lá Vou pegar Quem que é? Aqui, ó Vem aqui, ó O Maranha Vamos Vai, cola, vai O pai, eu tô aqui, viu Confia Ó, pai, solto É, não, vai lá no shield mesmo Ó, tem um carrinho aqui Pra andar pro solo ali É, boa Mas o meu carro aqui Cabe mais, gente Vambora Essa safe aqui Nem machuca O bagulho é louco Não, isso aí é normal Isso que eu ia falar Ai, morri Morrei Calma, velho Pera, quem caiu? O 23? Tem muito Você viu o squad, pai? Aqui, na minha frente Aqui, na minha frente Aqui, ó Cheguei atropelante 1 Ixi, eu saí vazado Meu carro saiu voando, parça Tô longe, tô longe Calma, parça Calma, tem um ultimate aqui, mano Vou ver se eu pego eles aqui debaixo, pai Tirei o escudo de 1 Tirei o escudo de 1 Tirei o escudo de 1 Você deitou? Você deitou? Vou tentar te levantar, mano Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica cover e parado Não é possível que vai cair um negócio aqui Nossa, parça Aí você me quebra também, né, mano? Eu até nem tentei Tirei o escudo, meu irmão Você tá dificultando de salvar Vou te salvar lá Pra levantar meu boneco Levanta lá também Vamos, já Já Ah, você veio de F? Fica parado Vai cair lá no seu loot Nossa, esqueci de curar, parça Ô, eu morri esses dias Esqueci de curar, acredita? Eu só esqueci Tava na safe Esqueci de relar kit Eu vou pra cá Vem pra cá, pro meu lado Tô debaixo de vocês aí Lá é ele Embaixo de mim, nada Lá é ele Tá debaixo de seus amigos aí Ó, tem uma aqui, ó Tem uma aqui, ó Tem uma aqui, ó Essa safe tá batendo, hein, mano Caralho, parça Ai, cara, vocês já saíram da safe, pelo menos? Eu não tenho o loot, hein, pra levantar, não O maranha Ó, tem aqui, ó Tem cara comigo? Aqui é onde eu pinguei Ah, é lá do outro lado, lá, então Cadê o que caiu? Ah, vou levantar o que caiu aqui, ó Ah, tá existindo já? Matei e morri, matei e morri Os cara tá rushendo? Tô aqui embaixo da porta Eu matei Os cara tá onde, os cara? Eu matei um aí em cima, ó Na frente do aí, caiu Você abaixa aí, mano Você abaixa aí Eu tô certo, mano Ixi, tomei muito da frente Tomei muito Ele tá na frente, pô Aqui Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ah, tem onde ele tá Ih, tô tomando costas, rapaz Tô tomando costas aqui, ó Ó, costas, costas, costas primeiro Peguei o da costas já Eu tô safe aí embaixo Eu vi que você pegou um aqui, ó Tava deitado aqui Vamos ver se os cara tá revivendo aqui Não, o que tava aqui caiu Eu peguei um costas Ah, não, tá aqui sim, ó Ah, fica parada, não Peguei Vamos, vamos, vamos Acredito que essa safe vai bater tanto assim agora, mano Ela amassa muito essa safe, né Rapaz, eu tenho que fazer esse loot Eu acho que eu vou cair pra safe, mano Não, dá tempo de relar kit Tinha um carro doido aqui, parço Vou parar o carro aqui pra dar cover pra vocês É nóis, pô, é nóis, pô Foi boa Ó, aqui tá aqui, aqui tá aqui Qual coisa eu... Alguém quer que... Alguém quer que... Fica parada aqui, ó Todo mundo aqui, ó E pra ficar todo mundo cheio de vida Quero carregar minha barra, gente Olha, que gostoso Não fala assim, mano Calma, 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 calma Deixa eu ver Pai, a calma é o seguinte, mano O certo é nós ir pro lado de lá, mano Eu acho que nós ir pela direita aqui, ó E passar bem pra onde eu tô ali Coloquei ali, tá ligado? Cola, deixa o pai direito Vem, vem com o pai o toque Ó o cara ali, ó É, parço Tá tirando... Ah, quero ver pegar nós, fio É a esquada, é a esquada Não, vambora, vambora Vamos posicionar bem, vamos posicionar bem, parço Passa aí, velhinha E foda Não, deixa os caras trocando Vamo pra cá no shield, fio Aí, agora aqui, nós descemos aqui, ó Ó, vou voltar Eu tava procurando Tá comigo, tá em cima, em cima Vou voltar Boa, procura ele Seu porra Ah, eu tô desgraçado Cadê não? Tem fantasma? Tem spot, é spot e caiu, caiu Eu tô longe, peraí Vai, tá spotando, tá spotando, tá spotando Tô procurando, tô procurando Achamos lá em cima Tem lá em cima É só um só, só o braço Não, tá aqui em cima, outra Tá aqui em cima, onde eu tô... Eu tô subindo nesse braço aqui, ó Parece que eu morri aqui Calma, calma Calma, calma, calma Onde cê tá? Cê tá longe? Ó, tem aqui, ó Tem aqui, ó Rela kit, cadê? Cadê? Tem aqui, ó Tem aqui, ó, do barco, ó, Caio De barco Aqui no chão dele Cê marcou na frente? Tem que olhar de direita também, mano Caramba, a mira do cara é muito bom, mano Tá de hack, pô Tá doido Ele tá lá na frente? Eu não tô vendo, mano Ah, eu vi, eu vi Não, 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 fugiu não Tá bem na beiradinha Não, não, tá bem Ah, não Tirei o shield dele Tirei o shield Tirei o shield Tirei o shield Ele tá rilando Botar a cara, ele vai tomar, rapaz Ó lá, ó lá, ó lá Ele vai botar, ele vai tomar Ah, mano Tomei dali, ó Tomei dali, ó Nossa, a parte da gente Ele não colocou A pecia Vê como tu fica aí? Cadê? Utei? Utei, utei, utei Fica a cover, fica a cover Fica a cover, fica a cover Só fica paradinho, pai Senão eu não levanto Pesa Ele tá lá ainda Ele tem um lá Mas tem mais aqui Na nossa frente, né, mano? Na casa Tão secado Volta, volta Errei a Siana lá Errei a Siana lá Rela kit aí Rela shield Mano, o bagulho é aqui Eu vou pegar esses shields aqui, mano Ele tá aqui ainda, cara Tá na sua frente? Tá na sua frente? Ó, tem um spot Tem um spot Marca aí Calma, calma Tô chegando, mano Você não levantou ainda? Ah, tá Vou esportar a cara Ah, tem, 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 tem Boa Rela shield aí É o 23 Aqui, aqui No carro Tá tirando o carro Já tiramos o shield Tá minhado, tá minhado Se for por ali pra frente Se tiver spot aí Deixa eu falar Vamos lutear, vamos lutear É melhor lutear É melhor vocês lute aí Eu lutei vocês aí, pai Eu tô quase fui, é, mano Vou pegar só bala aqui, mano Vocês aí, ó Mira, mira 4 aqui, ó À esquerda Tem um cara aqui comigo Na esquerda Ó Direito, mano Uma bala, uma bala Mano, tá comigo Uma bala aqui Uma bala, uma bala Uma bala Ela tá uma bala Ela, mano Tem que ruxar Pulou, pulou Tem que ruxar, pai Atrás do caminhão Atrás do caminhão Aqui, ó Não tô vendo ela Só tem ela mesmo Ou tem Tinha um só Tem cara comigo Ah, ela tá se curando mesmo Ah lá, ela aqui Não, não é ela não 10 segundos aí, 10 segundos Ela tava luteando Eu dei no coco dela, pai Só não derrubei, mano 23, só você Tô de ult, hein Qualquer coisa Beleza Ó lá Matei, matei, matei Boa, nossa Eu tava com a barra Ei, continua todo mundo junto aqui, ó Ei, aqui tá bom Aqui tá bom Não precisa avançar, velho Aqui tá bom A gente tem bastante cover A gente tem bastante cover Também no meio da safe Aqui tá bom Acho que não precisa sair muito, não, tá? Todo mundo próximo, mano Aqui tá bom, velho Vou subir aqui pra cima Tem um subidinho aqui Se eu puder evitar essa palavra com V Você me ajuda, pai Os meninos aqui não gostam muito nada Essa aí, não Pai, só tem nós e mais quatro, mano Acho que a gente junto Pra se ajudar Eu tenho teammate, mano Todo mundo cover e pau neles Mas tá, não Eles vão ter que vir pra gente Só tem que achar os caras, velho Ó, tem um Um rovezinho caindo ali, ó Não, pera, mas você viu Tá aqui, ó, tá aqui, ó Marca, marca, marca Então, se posiciona todo mundo Pra fechar safe Tá esperando a gente Calma, tá esperando a gente Mas tá nessa casa aqui? Tá nessa casa? Tá nessa casa? É, tá aí É, me atiraram, me atiraram Isso, spot Não Eu tenho ulti Eu tenho ulti Mas nós não vi Ó lá, ó lá Nossa, pera, pera Perdi o shield Mano É, pior que eles tá safe Marcio Eu tô com vocês, né Eu sou doido, pai Eu gosto da bagulho louco Mano, nós temos que acertar uma bala Antes de rushar Só isso O cara já tá lá dentro Batei uma, batei uma Eu tô com você, tô com você já Batei uma Eu tô com você, tô com você Eu tirei todo o shield aqui da fantasma Tá com um de vida, um de vida, um de vida Aí dentro Tirei, tirei o invisível dela Peguei um, peguei um aqui, caralho Ui Calma, 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 calma Deitou quantos? Já foi quantos? Dois? Rela kit 23 Toma aqui, ó, pra te ajudar Tem nós quatro e dois, mano É só ter paciência, mano Calma, calma Sim Todo mundo rela kit Aperta, aperta, aperta Aonde, pai? Aonde? Achei, achei, achei Tô com você Tô tomando de alguém Ah, o outro lá atrás O outro lá atrás Eu tomei ele lá de trás Bora se posicionar A gente tá ruim Quebrou escudo, quebrou escudo É, vamos pra safe, vamos pra safe Tô fora da safe, é É, é isso aí Mano, eu vou lutar, parça Eu tenho só pra encher minha vida, mano Pessoal, eu tô num lugar bom aqui, velho Eu tô com o 23 aqui em cima Ele pra esquerda, eu acho, o 23 Tá pra baixo? Tá, mano Tá aqui, ó Imagina, olha isso E o outro tá aqui, ó Tá os dois aqui dentro, né? Aqui, ó, aqui, ó Pegou, pegou, pegou Na sua frente, no soco No soco, no soco Aqui, ó Já foi Ui Vapo deles Gordinho Live, família No Facebook, na Twitch E no Kiki Cola lá, cola lá Ai, respeito o homem Respeito o homem Respeita A primeira já deu bom, hein, família Deixa eu ver meu chat aqui agora Deixa eu ver Olha o FF Que isso? Depois fala no TV lá Quero ensinar o francão Opa E aí, Bira Bora, família Bora, Bira Quer jogar? Ai, live de qualidade Outra coisa Já chegamos no boiá Chegou no boiá, né, Lord? Já chegou como? GG no chat, mano Os cara da hora Eu achei que era gringo Os cara O cara matou 10 Peguei 6 Tá bom Fiz minha cota Faz seu nome, né, gordinho Faz seu nome Mil e... Ah O maior dano Segundo de maior dano do meu time Faz seu nome aí, pô Você esquece O homem é brabo Fiz a minha aqui, ó Toma Vai subir no meu nível 23 pontinho Rui, eu gosto 5 mil pontos Toma No pique Tá ligado Daquele jeito Esquece E se mexer com nóis A bala Come Vou até com os meninos aqui, mano Tô de boi, você Bora E Nani, pode falar que o meu jogo é Free Fire, Nani Para de falar que o meu jogo é Free Fire, tio Já disse pra você, já Mais tarde tem um MLzinho, hein Livezinha de ML E aí, rapaziada Tão suave, gô? Boiazito, né? Bom ganhar, né, mano? Eu quero tentar chegar em... É que eu não tô jogando muito, tá ligado? Eu tinha que wishar um pouco mais, mano Aí eu tô com 5 mil pontos só, mano Tinha que jogar mais Só ver se eu pegava mais pontos Essa arma dá muito dano Mas ela não é boa, mano Eu gosto de segurar E a cena de novo Mano, a call é sempre buscar safe e cover, mano Não adianta sair rushando os caras no meio do aberto, mano Sempre toma Às vezes você mata o cara da frente Não, você mata os caras Beleza, só que os caras rusham em nós, mano E aí nós não tem cover, tá ligado? Não adianta, mano Outra, buscar sempre a safe, pai Pra dar... Quem quer ganhar tem que ir pra safe Nós já vi um squad aqui Nós passamos direto de carro, mano Nós podia ter parado Depois nós voltamos e matamos eles, mano Então, tipo assim É mais fácil nós irmos posicionar bem Aí, ó Pegamos um squad bom esse aí, hein Esse aí é bom, tá? Pode marcar o nome dos caras aí Que esses caras é bons Ó, Iris era bom de cair River é bom de cair Eu acho que é melhor nós cair pra cá Eu acho, ó Vai esquerdo ali, ó Pula, 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 pula Pra onde? Vai esquerdo ali, ó Pula, pula ali, ó River Yeah, River Isso, isso Nós caí na cidade grande Não onde eu marquei não Aqui, nessa aqui, ó Isso Nós caí aqui Depois nós vamos subir lá pra cima ali, ó Que tem um shield lá O foco é aqui A treta vai ser aqui Sempre com a gente, né, mano O lugar onde tem shield, assim Ficar junto aí, velho É, o mais próximo possível Pra gente tentar mirar sempre os caras juntos Isso Pô, cara Eu acho que eu logo um coletizão azul Ai, minha vida Tem vários esqueminhas aqui, pô Tem um bagulho Quando o cara tá com shield vermelho Nossa, eu acho que eu só vou upar logo esse shield, mano Ué, você tá onde? Eu tô multindo aqui Olha o mapa Eu vim aqui do lado aqui Só pegar os dois shields que tem aqui Beleza, daqui a pouco eu cheguei É, na verdade O certo é a gente ir pra cima, mano Porque pra cá só tem esses dois shields O certo era vindo aí Senão eu Eu peguei essa aranha Opa Eu não vou deixar pros caras, não Nem lutei ali Só peguei o shield mesmo, mano Vamos subindo É melhor eles irem pra lá mesmo Ei, deixa meu bagulho aqui Ah, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá e volta de aranha Não deixa ela lá, não É, pega lá e volta com ela Deixa ela moscando lá, não Aranha é mó boa, parceiro E você volta Júpiter e Baird, tá? Então, se tiver sobrando por aí Caramba Não, é o que eu quero É o que eu quero É o que eu quero Até agora tem nada Pra mim o mais importante ainda é a Bite No meu caso, hein Ó, volta com a aranha, tá? Sobe pra cá de aranha, tá? Vamos, vamos, vamos Vamos, sim, tá? E o... A gente vai aqui nesse shield da frente Aqui, ó A gente vai terminar... Aqui, ó Tá marcado aí Nossa Obrigado Acho Vem lá Isso, vem caranha Que ela... Que ela é boa demais pra... Não deixa pra trás, não Só aqui E aí, vamos se juntar aí Ó, tem um... Ó, tem um... Alguém atirou? Tem um Ki aqui, ó Tem um Ki azul aqui, ó Tem um Ki azul aqui em cima Que eu já deixei Marcado aqui A casa verde ali em cima Ó, tá rolando tiroteio, ó Não sai o chance fácil, não Opa Tem um jupiterzinha Tem uma arma boa aqui Aqui, tá aqui na minha frente Aqui, ó Marcado Caiu, caiu no chão Isso Isso Mas já foi o shield, pai Uma bala Já era, boa Papei, papei, papei Boa, 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 boa Vambora Cadê? Onde é que tem mais? Boa! Ó, tem um squad aqui, ó Tem mais na frente? Bira, cara É, tá de bar Ui, que maria Passou na minha orelha aqui, véi Caramba, na minha também, véi Invisível Invisível Eu não tô... Ah, agora que eu vi Ó, vamos dar bala junto Todo mundo bala nele Todo mundo bala nele Tem muita gente, mano Não adianta nós ruxar, hein Mas só deixa eles ruxar Nós só ruxa só Nós só ruxa só estivendo a vantagem Se não deixei... É, a safe é nossa, pô A safe é nossa Deixa eles vim, mano Vamos continuar marcando Nossa, vai se foder, mano Cancela, mano Tomei muito Acho que é melhor eles ir recuando um pouco, mano Isso aí é louco Tomei muito Ó, meu HP Ah, ele é ruim, tá? Ele é ruim Pelo amor de Deus Que cara ruim, mano Ele me deu no coco aí Vou matar o cara de VSS, viado Se liga Ó o palavrão, mano Ó, que cara ruim do caramba, mano Ih, mano, sai da ilha aí Agora acertou É, acertou agora? Quando acerta na orelha machuca, né? Agora acertou Machuca, machuca Bora nessa vida aqui, ó Tem muita bala nele também É bom marcar aí Tirei um pouco de shield aí, mano A safe vai vindo É, eles estão lá Queria ir lá pegar o shield, né? Nossa, passou do meu lado aqui Eu só senti o zoom com a família Passou pro lado esquerdo Nossa Ave Maria Me levanta aqui, me levanta aqui Me levanta aqui Me levanta Vem, tocou, amigo Alguém aqui, ó 23, tá mais perto Nossa, passou uma só na orelha Tomei Não tá correndo lá fora? Tá de bait, mano Eu também acho, velho Ou nós pegamos um carro pra ir Cola lá Ou nós cai fora, mano É, vocês que sabem, mano É melhor cair fora, velho Melhor cair fora Melhor cair fora Ou espera de mim, tá ligado? É Que o shield lá era bom, mas Tá dando ruim, Pertão, mano Só tapa na orelha só, mano E eu tô sem mira, pô Tô atrás de uma mira Que faz tempo Tô com as armas bostinhas aqui Que sobra, velho Não, minhas armas até tá legal, mas De perto Já tem bait Já tem uma X2 aí dentro Dessa casa aí, ó Esse aqui não atira longe, né, mano Pior que lá Tá cheio de shield, mano Esses foletes deles aí tão fofos É bom, infelizmente Eu já perdi Deixa eu ver Até onde vai Pô, daqui eu acerto uns danos longe, hein, mano Vamos ver se eu acerto alguém lá, mano Quem que tá atirando? Eu! Não Não, dig, dig, dig Ó Pô, eu tô atirando lá em cima, rapaz Vai que saber, rapaz E acerta alguém, mano Não acertei não Ah, acabou a bala? Qual que é a fita? Não é possível Tem alguém atirando pra trás, mano Ah, não Vamos não achar Ô, vamos Cadê vocês? Cola todo mundo aqui, ó Vamos voar ali por aquela parada ali, mano Entra nesse carro aqui, parça Vamos lá pro outro lado, lá, mano Traz ela, por enquanto Não achou bait, mas só achando isso A gente pega A arma tá muito ruim aqui Vambora Pega o shield ali de todes Na cidade ali do lado Cola aí, cola aí, cola aí Coloca aí, coloca aí Vamos voar ali pelaquela rampa ali, parça Não sei se esse carro voa não, mano Vambora Voa Mas é muito lento, né, mano? Será que ele vai ter 80 por hora 90 Vambora Não, mas vai cair lá mesmo, parça E os dois Atravessando Não, não Vai lá pra dentro Vambora, vambora Aqui, de frente comigo Minha vida Pega esse aqui junto Aqui do lado Uma barra Matei, matei Puxa Tem Peguei um Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Aqui, ó Utei Só ficar parado Pra levantar Boa, beleza Ficar parado Pra levantar Vou espantar a ponta Vou espantar a ponta Mano, a agulha é noize Eu achava que era noizei pro ao, acho, mano Atrás do carro aqui Atrás do carro Na ponta aqui, ó Eu tô com você Tô subindo Tô subindo Ei, tô tomando coça Tô tomando coça Coça Mano, coça Coça Aqui, ó Muita gente, muita gente Muita gente aí, velho Ih, tô tomando frente também Mano, eu vou cair pro da frente Nossa Eu não tenho bala Matei, matei, matei Tem muita gente Porra, tem muita gente nas costas de vocês aí Nas costas de vocês Tem muita gente Mano, eu tenho que sair da safe Tenho que healar, parça Que eu não tenho nada, mano Deixar minha aranha aqui Quero healar kit, parça Vocês tão nascendo de novo ou não? Vixe, tem cara comigo Tem cara comigo, mano Tem cara me rushando, velho Eu vou cair, parça Eu acho que dá pra ter ressuscitado, viado Tem não, como não Tem muita gente aí, pô Tem um comigo E eu acho que eu vou matar ele Cadê ele? Ah, não Essa safe Cadê que esse cara caiu, mano? Cadê o cara que tava aqui comigo, velho? Tem um cara aqui, mano E eu dei muito dano nele Parece um boteco Agora que eu tô vendo Aqui, ó Peguei aqui o de alguém Tem um de alguém? Tem cara em mim? Eu não Tem outro aí, tem cara aqui Nossa, tem uma porra de um braço Vou ter que sair voado Não tem um cara Tem vários aí, na verdade Tem, mano O cara aqui caiu Um aqui Eu tenho na sua frente aí Eu tenho na sua frente Ai, caramba Tem muita gente aí, velho Cai na água Mano, eu estou muito minhado Pode matar Ah, caramba Eu tô tomando os dois lados, porra Drones, protejam eles E as abas, eu não peguei uma arma boa Caramba Entrei na casa e vi um cara Não tá longe, você tá no meio do nada, pô Deixa eu sou doido Vai pra dentro de alguma coisa, pô Como? Os caras correndo atrás de mim parecendo um louco Tem lá um shield Dois shield Ele subiu e eu desci Eu sou corredor Fica parado em algum lugar Fica parado, pô Tá um bocado Aí, aí Fica aí, fica aí Calma, agora que eu consegui Eu tive que de braço O cara Pareceu o Ronaldinho Fenômeno Poxa, eu saí de braço Para de andar Para de andar Para de andar Ele me cagoetou Eu nunca me escondo Quando eu me escondo O cara me cagoeta Aí, safado Não, pô Agora é o seguinte, pô Não é doido Não é pega Os caras Eu acredito Fica paradinho aí Olha a safe Ah, lá vem a safe Não, essa aqui dá pra segurar uns dois tapas Isso, boa Socorre, socorre Tem outra aí Tem outra Ih, ó Levantou agora Nossa, tem muito cara, pô Tem muito cara, pô Pega o carro, pega o carro Mano, eu tô tomando Não sei nem da onde, cara Eu tava tomando Eu tava nem vendo, pô É muito cara, pô Tem uns 15 squad, pô Nossa, mano Não, o moleque tá vivo ainda, mano Só sai da safe aí, mano Vai embora Vai embora, segura aí Não, eu cancela É ele, se sai o vivo Tá bom, mano Eu confio Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai direto pra safe, mano Vai embora Deixa os caras se pegar aí Apesar que... É, não, agora já era Boa Mais tarde ML, sim E aí, Dan, tá suave? Salve, Victor, de boa Mais tarde MLzão Boa partida, mano Eu quero Me ignora Tô te ignorando nada, mano Ah, tá Você quer aquela conta da skin do Franco? Demorou, né? Vai trocar ideia no Zap Aquela conta lá É coisa linda Skin do Franco Skin da Freya Ah, você sabe qual que é a conta Já ela conta coisa linda Mais tarde TML Certeza TML Tá bom, ainda ganhamos pontinho ainda, mano A gente ficou mal posicionado ali Aquela hora, mano Tinha que tentar entrar no carro E sair vazado, mano A gente ficou... Parou pra brigar Não tem que estar no carro, mano Vai embora Passa direto Não passou, se lascamos, mano Mas tá bom ainda Porque não ficou bem colocado Foi mó treta, velho Ei, pegamos a Siana A Siana correndo da safe Entrou Entrou no buraco Quatro Os dois Abriu ela no meio Ela nem viu a cor, mano Bora, ô Maranha É o Maranha Bora, ô Maranha Tá vendendo Não, eu tô com uma continha ali Uma continha faz tempo parada, né, Lorde? Eu tenho seis contas de ML Eu dei umas duas pro pessoal Mas eu acho que eu tô com umas seis contas lá Né? E essa continha que o João tá falando É a continha que tem a Odin do Franco A Collector do Kufra, tá ligado? Tem umas skins da hora de tanque lá, mano Ô, quem tá me atirando? Vai tomar logo um socão Deixa eu ver Ah, você? Então toma logo um socão, moleque Vem aqui Poxa, vem aqui Esse boneco dele corre muito, mano Toma Toma logo um socão Toma um socão, moleque Ei, respeita o chato Vai ficar fora com seu boneco pra lá Toma logo um socão Não mandei pegar a arma Toma Respeita o Stallone Toma Respeita o Stallone Olha o Stallone, ó Toma Toma o Stallone Eu quero pegar a do Franco E talvez o Kufra Não, a do Franco é top, né? A do Franco Próximo evento que tiver Eu tô indo pra cima das skins agora, né? Pegar a Siana Aqui que tá funcionando Eu tô levantando os meninos aí Tô conseguindo levantar os meninos, mano Caiu, fica a cover É só isso, mano Caiu, tenta buscar o cover, mano Quem deixou o like agora? Deixa eu ver João, já veio no Facebook O like, compartilha Ah, João De boa, mano E aí, vocês estão bem, família? Como é que tá sendo? É domingo hoje, né? É domingão de vocês Tudo tranquilo Falando nisso A partir de amanhã Eu vou upar essa conta aí mesmo Tem essa conta pra upar Cheia do Charm, eu acho Vou upar a do Charm E essa aí Chegamos outro time Com um monte de ice lá também, mano Quedinha boa Eu gosto de cair aqui, ó No fim a gente não se anda pra baixo Tá ligado? Pula mais ou menos Quando a gente chegar aqui E aí a gente vem pra cá, ó Ou pula agora E nós vem aqui, ó Já pula agora E vem aqui, ó Pula agora E cai ali, ó É, pula, pula, pula Pula ali Que a gente já vai cair no shield ali Aí a gente desce pra river Foi aqui que os caras estavam, mano Aquela hora Esses caras aqui Que estavam aqui aquela hora Foi aqueles caras que a gente pegou Quando a gente estava na ponte E chegou por trás Tô armado até os dentes aqui Olha o palavrão Pelo amor de Deus Ah, não tô achando a bait Parece que estão negando a parada Só por trás Normalmente ela fica por aqui Ah, sempre acha Nós só não tá achando mesmo O cara foi lá no meu baúzinho Safado Ai Ó, já tenho pelo menos um X8 Fica a fanática Fanática é boa Mas você segura o dedo Ela Parece a Não, a conicaça não gosta não Fanática, você segura o dedo Parece uma metralhadora Ocho, tá atirando onde, gente? Budequim? Foi eu Testando É, a conicaça você tem que clicar, né? É, a fanática você segura o bagulho E parece uma metralhadora Se é louque E outra, você tá de longe, viu? Tem cara lá? Vamos pra lá, vamos pra lá Vamos descer lá Bora Ah, tem umas duas metralhadoras, velho Aqui, mano Não, aqui é bom pra loot Aqui, ó Eu queria achar um shield azul, mano Pra não gastar os meus Os 15 bagulhinhos que eu tenho aqui, mano Nossa, porra Tô dando mó volta pra subir lá em cima Temos safra Ufa Eu não ia achar abaixo, mano Já é alguma coisa, parça Ó, o shield verde aqui, ó O cara não tem nenhum O shieldzinho verde Já é bom pegar o verde Marcou, marcou Aqui em cima, aqui, ó Um pouco pra trás Onde eu marquei Mas tá aqui em cima Tem aqui, ó Invisível aí Pra ficar invisível tem que andar, tá? Não, cara Fique Ih, que boneco tonto, mano Aqui, ó Aqui, ó Eu vou botar aqui também, né? Pegou já? Tá com a neve dele Opa Tem um voando aqui, ó Aonde? Eu caí aqui, ó Esse jogo ainda tá cheio de loot, né? Normal porque é muita cela, mano É muita tela Uma atrás da outra Aí sempre entra uns dois, três Quadzinhos de loot É bom pra pegar uns pontinhos no começo Vou pegar essa X2 aqui, mano Ó o rato louco Ó o cara atrás Sei lá Vê que ele tomou logo no coco Não esquece de passar nos corpos pra pegar o XP, mano Gerador, gerador é bom Boa É minha, hein É como eu tô de bait aí Minha preferência é pegar primeiro, né, mano Que, tipo Minha arma principal já tem, então, é Peguei uma, Jopei Pode pegar essa Eu não gosto dessa rato louco, tá ligado? É muito ruim, né? Que ela fica cortando tiro Eu não gosto também, não Deu ela É a hora que você tem que segurar, parça Não tem de um jeito Você é esse que expulou aqui? Foi Tá Não avisa quando tiver expulando aí Não, não, não Tá todo mundo full kit aí Tem aqui Kit tem bastante Nossa Obrigado Tô de baixo, né, então Tô suave Tô indo pro shield Eu pego o shield no carro, será? Não Isso, pega a aranha, mano A aranha é legal Tá sempre perto, velho Não tem carro Esconde ela Deixa ela escondidinha Não tem carro melhor pra fugir, mano Ah, Jupiterzinho aqui É boa Tem carro? Tem carro aqui? Aqui, aqui Desceu do carro Pai, tirei o shield dele Mas ele Eu vou lutar, mano Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Parado Que o pai tá aqui Pegaram ele? Pegaram ele? Pegaram, pegaram já Pegaram Tomei muito, pai Tirei o shield, né, mano Fiz a minha cota Gostou dessa, mano? O pai é bom Ele acertou a primeira Nessa cabeça Gostou, gostou O pai é bom pra levantar Ó, o cara aqui O cara aqui Ah, não Tá caindo, eu acho Ele tá caindo Ele caindo É, ele caiu Lá pra trás ali, ó Tá caindo a ponta Dá pra matar ele, tá? De barra Ele tá onde? É só pro céu E aí? Não tô vendo, ó Olha aqui Aqui, no carro Pegou no carro Tomou muito Já era Só atirar agora Vambora Deixa eu fugir, não Tá sozinho, mano Vamos matar esse cara Vamos embora É, lógico Tão atirando em nós? Tão atirando em nós Lá da ponte Lá da ponte Lá da ponte Cadê? Tem que procurar Esse safado aqui, mano Aqui, 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 ó Achou? Obrigado Eu vou marcar O que tá vindo de trás Ó, marca o da frente aqui Vou marcar os caras Que tá vindo da ponte Ai, me na ponte Me matou O da ponte Tirei todo o shield Tirei todo o shield Da ponte Pô, tá sozinho aqui, mano Tá, putz Pior que eu não consigo Nem chegar em você Cadê ele? Tô des... Tô sozinho, ó Tá mesmo Tá em mim aqui, né? Deixa eu ir aqui Na outra cidade Pegar um bagulho aqui E volta Tô vendo ele, velho Tô vendo ele Tá aí na casinha Tá ali na casa Tá ali na casa Tá ali na casa Tá ali nessa casa aqui, ó Nossa, parça Ó, tá estranho esse maluco, mano Ele tá natural não, mano Tá muito, muito, muito estranho Parça, ele acabou... Mano, ele me deu uma bala só Ele levou todo o meu shield E tudo, mano Ele tem que ser muito bom, mano Cê é louco, ele tem que ser muito bom, mano Cadê ele? Ele caiu? Não Ele se pega aí, na boa Graças a Deus, velho Cuidado lá de baixo Pegaram só aqui, ó É ele, pô Esse maluco, mano Mano Pelo amor de Deus Que cara é ele, pô? Parça, ele me deu uma... Boa tarde, Val Cê tá bem, minha gata? Tá tranquila Cadê as crianças? Tá bem, já almoçou Tenta fugir aí, mano Não, não volta, mãe Vai embora E aí, cê consegue pegar aí, ó E mete marcha na parada, pô Não adianta cê trocar Relakit Relakit e Relakit Duas coisas boas aí, ó Dê-lhe um pouco Dê-lhe um pouco de ammo Pelo ali, velho Ele tá ali, ah Ele botou ele Ó o merda do escudo Ué? Cê cancelou antes Mantença Não, não se preocupa com nós não Descanse a gente, meu Descanse a gente Essas horas aí Faz o seu nome Não, não Mano, se ele me... Ele tá de hack Se ele não viu Você tacando Eu não vi, não Não, ele vai pra lá Porque ele viu que bateu lá Tá ligado? Não, mano Mas ele, mano Ele pra mim matar, mano Cê é louco Moleque é bom Porque ele grudou a minha cabeça, parça Foi só no coco, mano Não, mano Tipo assim O cara derrubou uma bala, parça Se eu fosse eu ir embora, mano Essa safe vai machucar Sai pra esquerda aí, ó Passa a esquerda e vai embora É, por aí, ó Aí, isso Pra essa ponte aí, ó Olha, um shield ali, ó Verde Entra na casinha verde Vai pegar pra correr devagar, viu, velho Atirando sunio, fio O resto é tudo assim Robotizado Não dá É que dá dano É, isso é machuca Que agonia Essa tela laranja Não sai, mano Aí Boa Vai embora Vai embora Cai na água Sei lá Vai por cima Ele não vai vir Entra esse aí, não Acho Só se ele estiver ativado, mano Ali, ó Olha ali, do teu lado ali, ó Ele vai passar, eu acho, ou não? Já viu, já Não te viu, não Não te viu, não Agora ele vai te ver Que você se metiu Ela kit, não tem Usa o kit Ele tá tentando tirar o invisível, pai Vai embora Agachado Não é possível, mano Tá vendo que a mira ali tá tentando colar Não é possível, mano Se cair na água, eu mato Olha lá, olha lá Passou a sombra dele ali, ó Tá bom, onze vivo, dez, tá bom Você vai ganhar uns pontinhos, ó Muito obrigado pelo like, o Eric aí Também deixou o likezão Fora mal Não, mano O cara tá puro, não Tá puro, não Vou assistir um pouquinho esse cara aqui pra ver, mano Ele já sabe, mas não tem cara Vamos ver Vamos ver É estranho, né O cara tá duo Não joga junto Olha lá O cara sabe onde os caras tá, mano Como que ele veio direto nos caras, tá ligado Supply ship en route Nossa, esse cara tá ligado Ele é muito bom, mano Não é possível, não, mano Não é possível, não, mano Ele é muito bom, mano Você é louco E pelo amor de Deus, mano Nossa, se ele for bom desse jeito, parabéns, mano Que porra Tá bom Eu ganhei 11 pontos Não foi tão ruim, não Não é, não Ele tem que ser muito bom Você é louco, parça As balas que ela tava acertando ali Buscando ali, mano Ela tira Poderes inimigos Eu já não acertou Eu já não acertou Ah, não E aí eu comprei na 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 ah o meu é Xiaomi mesmo eu comprei ele no Mercado Livre uns paralelo até que funcionou bem mas aqui o Xiaomi é fresco agora eu vou deixar aqui a de novo Não, não, não. É aquela hora que aquele cara me matou, mano Não é possível, apesar também que eu fui reto parecendo um boteco, né Cheio no cara sem dash e o cara me passou o seroma Ai Isso, não vai não? Não Agora é tarde Não, na hora que eu dei gol, começou a tela, você grita a chama? Espera aí, vem na próxima Toma, logo o socão Toma Você viu que o maluco voou, mano? Tava jogando, mano? Não Tava meio estranhinho, mas ele tava de cima pra baixo também, né, mano? É mais fácil acertar o corpo Tem um pulo, mano? E a bala não acaba, né, velho? Não O boneco dele, a bala não acaba O peito finito Ah, mas aí tem tempo, né Tem? Não, mas e aí? Eu vou jogar o cap... Eu vou jogar o cap... Ah, pelo menos o cara do meu time é grã-mestre Tem um triozinho ali Ah, quem comprou o pasta e o jato preto, ó Os cara caiu logo em carne e vai, mano Os moleque é louco mesmo E aí, Paulo, você tá falando do bague do diamante aí? Fazendo isso, o celular também? Bora Ah, tadinha Eu escolhi que não era, na verdade É o leque Quem vai ganhando essa rodada? Sabe o que agora, Carlos? Não, não me mata, moleque Eu sou um rato Puta, meu time é uns molequinhos Nossa, esse aqui não me mata, hein Não me mata, hein Poxa, morri Tem logo o spotzão na cara Olha os caras brigando, eles brigando, eles tão brigando Bem feito, morri Bem feito Vendo aí o que acontece Ó, os caras tá uma bala, parça Fechei o cara uma bala Não tá, 18? Tá uma bala mesmo? Tá uma bala mesmo? Não, daqui dessa casa amarela Tá uma bala, uma bala, uma bala, uma bala, parça Uma bala Vai ser ele, tá, mas agora vai rila kit já, né, mano? Peguei um aqui Tem aqui na minha parte, que é dois Tô, ó lá, esse aqui, ó Eu tô, opa, vou subir com você Vou tentar subir aí Derrubei o de cima O de dentro, você derrubou? É esse aí que tava uma bala Foi Boa Eu preciso de uma X8, hein Se alguém tiver uma X8, mano Tô de baixo, mano Tô de baixo Pior que a gente É, tem Ó, os caras aí na frente aí, brigando aí, parça Tô procurando pra ver Ali, ó Eu não tô vendo Boa, caiu espotado ali Caralho, me ajuda aqui, rapaz Tem dois aqui Tá, mano Não, tô com você Tô tentando marcar os caras, rapaz Tô vendo nenhum, mas se ele aparecer Caralho, tem outro aqui Tem embaixo, tem um embaixo Tem um só embaixo Um só embaixo Subiu agora Subiu, tá atrás da placa, em cima Não consigo ter visão dele Pulou pra outra placa Aqui, ó Na rua Tá sem estilo de nível 3, mano Ruxei Tá, mano Uma bala, pai Ele não tem 20 de HP, mano Peguei Não finaliza, gente Não finaliza pra dar tempo Tá aí, sim, uma volta Tá na minha frente Tá aqui Dei um bala Acertei baixo nela Pulou, pulou, pulou Mano, tá sem shield Sem nada Pegaram ela Tô nela também Tô carregando Peguei 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 Caralho, mano Deixa eu salvar o moleque Vai lá Eu tô sem shield Não dá pra ultar ele Tem bait aqui, ó Bait aí atrás Tô tomando Tomei aqui Cadê o cara que me tirou Tô no telhado Tá no telhado Tá, ele veio pra mim Veio pra mim Veio pra mim Tá comigo Eu não tô vendo ele Mas tá comigo Aqui, a Mag Boa A4X Vou botar ela aqui na bait Que é uma bait Mas se eu achar uma X8 Eu dou a 4X, tá Show, show Tô procurando uma Júpiter Pelo menos, mano Tô com a arma de perto Tinha uma bait aqui O mínimo pegou Rela kit aí Tem gente aí que tá com pouco kit Vida Escudo tudo Agora é hora E dá pra Aqui, aqui Chegando Aqui, ó Já é Já dei muita bala Tá um de HP, mano Não, né Tá sem shield isso, moleque Tira no pé dele Tira no pé É, tem que correr Assim que você é no pé, pô Bom Vamos Dar uma luteada, né Agora dá tempo Do lado de lá, na verdade Do lado de cá Não já pegou Ó Tem um Q laranja Aqui Dash laranja Meu time Dá mó trocação ali X2 Como é que eu tô aqui Poxa Olha o lute de cima Primeira Nossa, tomei muito Tomei lá de cima Tomei lá de cima Tomei de cima Isso Pegou ele de cima do morro? Não, né Ah, ele me explotou ainda, mano Vagabumba, mano Acho que eu vou tomar, mano Tio, vai Acho que eu vou tomar Não, tô Tô safe Já tô safe Ah, uma Júpiter agora O cheirão O cheirão O cheirão O cheirão Tô subindo aqui Tô procurando Posição aqui O cheirão O cheirão tá comigo aqui, mano Tá embaixo? Tem um monte em cima, mano Baixo Ah, eu tô Eu tô focando os de cima lá Tô tentando mirar os de cima Eu não tô vendo ele, entendeu? Caramba Mas eles tão descendo, tá? Eles tão chegando aí com vocês, mano A merda dessa ultimate me lascou, mano Dois comigo aqui, mano Puxaram e mim aqui, velho Tô, tô tomando direita Ah, tomei lá de cima, irmão Lá de cima O cara me pegou lá de cima, velho Nossa, tem um lá em cima, mano Tá os três aqui, ó Tá os três Dois atrás da casa Um em cima Caiu lá atrás agora Tá rilando Tá os três aqui Mano, eu vou Eu dei F, mano Vou tentar cair no meu loot, mano Tenta me dar cover aí Esses caras vão meter bala em mim Ótimo Deixei meu loot escondido, mano Os caras passaram direto aqui, mano Esse cara pegou trampolim aí, mano Bando vigola aí Júpiter, X4 Vinte boca Melura, melura, canhora e isso Ai, meio que voltei, parça Tô sem si, mano Relaxa, relaxa, relaxa aí, ô cães Deixa eu te ajudar aí, velho Derrubou um Porra, tem dois contigo, velho Eu sou o xerifei Não vi o cara não, mano Mano, qual a coisa Eu tento chegar aí Eu vou tentar chegar aí, mano Chega aí comigo aqui, velho Eu tento enxergar Ó o palavrão, homem Se você me quebra Salve aí, Jefferson Suave? Tô Tem cara comigo, mano Tem cara comigo, mano Tem cara comigo Não, eu vou direto nesse corpo aqui, mano Não, pera Eu tenho, eu tenho Eu vou levantar um Ah, não, tô sem ult Cadê o Clark? Tem cara comigo Tem cara comigo Tem cara comigo Tem um voando Um caiu comigo Porra, ele tá em cima do telhado, viado Eita, agora que eu vi A minha vida A minha vida Eu esqueci, parça Tem que ir lá, tem que ir lá Tem que ir lá Quase que eu caio, mano Sem rir lá Puxa a M aqui, mano Não sei se eu consigo tiltar, não, mano Quatro, três Opa Pera, eu dou bala nele aqui, ó Pai, peguei, peguei ele Ó, eu vou tiltar, mano Eu tiltei, eu tiltei, eu tiltei Eu tiltei Putz, um segundo não deu, velho Não, fica parado, fica parado Calma Não tem mais não, acho que acabou Ah, tá aqui, tem um palhaço Vem aqui, ó Um pato Pera, pera, pera Eu tô tentando te curar, pai Fica parado Fica aqui, aqui, aqui Isso Agora nós não cai mais Fica perto do robô Pra, pra mais rápido Não, eu vou pegar esse cara Eu acho que esse pato só é bot Eu também, eu tenho certeza É bot, é bot Peguei logo Rela tudo, mano Sei lá Eu vou rir lá aqui, ó Vai lute Eu tô sem cinco segundos Mano, relakit, gente Relakit Eu vou lutear o que dá pra me lutear Quero saber de nada Lute, lute Mano, vamos sair vazado Agora, né, parce Consegue salvar a fantasma lá? Putz Vambora lá Ele tá off, mano Ele tá off, mas ele tá clicando aí Ele tá clicando, vamos lá Eu vou lá Ele tava paradão lá, mano Não, no mercado No mercado ali Atrás da prateleira Salve ele aí, salve ele aí, então Vou salvar Vou meter um C aqui Tentar sair, mano Salvar e tentar sair, né Se bater eu tô safe A gente não sai mais, mano Tava off não, mano Ele healou aqui, ó Ele se mexeu aqui Bro, parça Agora é correr Michael e Zambote, tipo Mano, não tem nenhum carro aí, né Tá marcando Tem um carro aqui na frente, mano Ah, tem uma aranha, mano Aranha, vixi Aranha é lenta, mano Pra caramba É, mano Pega ela Mano, eu acho que não sai essa safe, mano Mano, pega a aranha ali Não, aqui corre Ela corre mais do que você Não posso tomar esse dano Cara, lá na ponte Tá, tá, tá Tá, porque ela vai começar a fechar a outra, né Não sei se eu vou sair, não 50 segundos Se eu começar a bater Se eu começar a bater a outra, já era Eu não tenho witch, mano Tem um monte de cara aqui, mano Vai, eu queria tentar chegar na 6 Eita porra, tem um cara aqui na frente, ó É, eu vou na casinha mesmo Só correr reto depois Não, não, tá safe Vai pegar já, parça Não tem um carro nada aí, não, mano Pra tentar sair fora desses caras aí Nossa, o cara tá me atirando Isso não é hora de me atirar, parça Tô apanhando a safe, louco Na ponte tá mesmo, ali Tô vendo a da ponte, pai Ah, como é que agora? Que adianta Você nunca foge Quando foge Nossa, parça Meu sonho, mano É pegar esse carro aqui Parça, cadê vocês? Quer vir aqui, 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 aqui Entra no carro, entra no carro, entra no carro Entra no carro, depois cê ela aqui Ah, easy, parça Não, era entrar no carro Depois cê ela, mano Tem um cara ali, ó Na esquerda Mas eu vou embora, mano Vou atrás desses pontos aqui Pra pegar essa safe Esse boneco teu salvou muito, mano Não, eu tentei, mano Mas eu tinha que tentar entrar no carro Aquela hora ali, mano Mano, eu tô safe, pai Vamos ver se eu pego alguém vindo dela Que eu não tô fazendo nada, velho Também foi debaixo Eu deixei o brasa todo miado Quando eu fui pra janela Eu tomei uma só Pior que a safe tá pra lá Eu tinha visto um cara aqui do meu lado, mano Mas eu não dava pra pegar ele, tá ligado? Se eu estivesse um pouquinho mais perto Da beira da safe Eu ia lá Mas essa safe vai bater demais, mano Carrega essa júbiter aqui Putz, agora que eu vi Eu fiquei sem x8, mano Ressuscitar Ressuscitar, tem tempo, né? Se não ressuscitar no tempo Não É aquela assim Que ele não morre, não? Ah, tá morto Aí ela já não dá mais pra ressuscitar Esperar os caras começarem a lutar, mano Pra ver se eu consigo papar umas duas kills aqui Oito caras Comigo é um, tem sete Nada Nível nove, mano Opa, achei um bobinho ali Ah, ele vai tomar, o parceiro Ele vai tomar a dele Eu sou doido Eu gosto de dar na cara Nada aqui Ah, passou pra lá Como é que eu pego ele na aberta aqui, ó Não Nossa, o barulho bateu Você viu ele bateu? Nossa, na beirinha do muro, mano Vai andando, vai andando Esse, esse cara aí tá demais, viu Deve ter sido aquele fantasma lá É, não, é Ela que tava atrás da moita E atrás da Da parada lá Eu tô safe, mano A bala dela Ela não tá pra lá, não Ela foi embora No meio da safe Agora que eu vi Não tem o kit, né, mano Só achamos dois kits Tem você Mais quatro e um só, né Escuta Escutando a bala Tá comendo, pai Pra você Dois cara E quatro cara, né Não, tem mais, eu acho Um levantou outro ali agora Bala tá comendo Não tô vendo aonde Mas a bala tá comendo Pra você Acho que três caras Time Para o cara Para pra cá, ó Não, e os caras Tá trocando pra cá Mas eu não consigo ver Acho que eles tão atrás desse moito Será, mano? Tá lá, onde é que tá, assim? Tem dois squad ainda, filho Não é só eu não É eu Tem mais dois squad ainda, mano Não tá só eu e eles Tem mais cara, né Aham, tem mais cara Pode, entendeu? Pode ser três, um e um E eu sou um Então ali não tem Não tem nenhum quatro Caralho Tá aí Não tá todo mundo ali, ó Não, não tá todo mundo ali Ah lá, lá O cara ali na frente Anta esquerda Não vi não Aqui na minha esquerda? Ah, ele tá atrás desse muro aí, mano Os baguizinhos Olha lá, não Vi lá, eu vi lá Olha lá Dois Vi dois Ah, mas eu tô vendo Eu ia da direita aqui Que é o fantasma Aquela hora Olha lá Olha lá Céu, que eu sou bom com isso aqui Não sou o pai Olha aí Olha Fica por na cara não Não, filha Deixa eu sair dessa posição Eu não vou ficar no mesmo lugar parado, né Ei Ela tem que tomar cuidado Senão eu tô no coquinho Eu tô no coquinho Mas essa safe morreu agora Você, o cara Tem que te meter ali, ó Se ela fosse Não, não Ela vai ficar menos Olha lá Eu tô vendo ele Opa Vai ter partido dali, ó Ah, ele quer explotar, filho Vai explotar mesmo Mas não vai explotar Nossa, eu sei fechando Ai, machucou Não tem mais dois e dois, pai Não é só Deixa eu te falar É só você Não, pai Não Não posso sair Vou ficar na aberta Filho da puta Não é só você, não 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 Não, dois, cara Os caras trocando entre eles Agora eu e três Nossa, como eu odeio quando os caras saibam de outro Calma Vai te pegar bem ali na frente, ó Não rir Ah, não dá pra sair nessa Ainda puta Eu moro É Ah, ainda dei bala Nem nem Tá bom Ah, fiz o que deu pra fazer, mano Não dá, né É muito caro, velho Nossa, velho Aquela hora Quase deitei essa fantasma, hein, mano Ó, aqueles moleque que ganhou a outra, mano Tem vaga aí Tem sim, mano Sozinho, bora Bora, bora, bora Amassei Nem fui MVP do meu time ainda, mano Que crime, velho Deixa eu ver quantos pontos Dezessete pontinhos, eu garanti ainda Não quero saber de nada Quero meus pontos Bora, Igor Bora, bora, bora Deixa eu ver meus chats aqui Mano, não enche meu saco, parça Sabe que eu tô usando meu celular Não tem bateria Meu celular eu tô usando ele pra Ler meus comentários Chamar Queria só Aí, já vai fechar a squad Os meninos estão entrando Fecha comigo Cada passo em frente é progresso Não importa o quão pequeno Invaders, o time de hackers Não tem problema Ele tá entrando aqui Oi, já Qual que é o seu nome mesmo? É, eu tô na casa do jogo Alguém me adicionou aqui Oi? Não, eu nem fiz a comida então Ah, ela tava com 4 minutos Ela tá Pera aí Ah, mano Mas aí é o seguinte O menino tava entrando aqui, mano Aí não dá Não dá Não dá Eu vou jogar com o menino que tá vindo da la... Ô Igor Eu preciso dessa vaga aí desse gringa aí, mano Como é que nós faz? Vou jogar uma só E aí eu troco Beleza, Jé Espera aí Eu vou jogar uma só Ah, o menino saiu Qual que é a fita? Então vamos saindo, então Igor Jé Vem, Dom Vem, Dom Sai da sala Bora Boa Alô Alô, alô, tô me escutando? Uhum Alô, 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 alô Eu tô ouvindo Salve E aí de boa? E aí Renata, obrigado pelo like, hein, mano, tamo junto compartilhar também. Gente, chegou, deixa o like, compartilha, hein. Ô, como que joga? Tá, me esqueci, joinha. Você tem que... É... Comprar imortal, pra você morrer e não acende de novo. 3ml. Ai. Agora eu vou desligar minha net aqui, eu vou fazer o bug. Se liga, bug do que, pô? Fica bugado lá no... Não, no negócio. Hã? Pode ir, Ciana, pode ir. O outro fantasma dá mais dano de sniper. Rapaz, tem a snipada agora lá, hein, mano. Pô, tá tendo muito hack nesse jogo, véi. Ah, tem bastante, né, mano. Mas os caras tá correndo atrás pra resolver, mano. E o Ticano é igual o Free Flash. E o Ticano é igual o Free Flash. Mas os caras tá correndo atrás pra resolver, mano. Tem que ter paciência, o começo, mano, tem que fazer. Ah, marquei, 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 marquei. Ali na esquerda, em iris. Demorou pra pular, mano. Agora já era. Agora já não vamos mais. Cê é um mestre. E pra onde, e pra onde? Vou cair aqui mesmo, filho. Não, 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 não. O que cê pulou, pôs? Não. Não, vamos pra lá, mano. Ah, não vai, hein. Tem um monte de cara já, mano. E os caras tão na nossa frente. Opa, desistiu. Os caras desistiu. Os caras desistiu. O que tava comigo desistiu. Eles voltaram. Eita, como que corre, filho? E já tem cara aqui, filho. Onde? Caiu o cara nas corças aqui, ó. É, tem dois na minha... Em meia aqui. Tá na escada. Deitei um. Tô tentando ir. Tem mais dois. Tudo, cara. Pegaram já, os caras? Tem mais um, tem mais um. Tem um comigo. Tem um comigo aqui. Mataram ele? Pegaram ele. Lixe, lixe. Tem mais um aqui, ó. Cadê? Tem outro caindo. E tem um atirando. Tão com você, Lão. Calma. Eu vou renascer. Só deixa o meu loot. Não, você... É sininho não, Lão. Dá pra pegar ele, pô. Eu nasci em algum lugar, aqui. O seu loot ficou aí, não mexi, não. Tá bom, por enquanto. Vou cair no outro aqui, não aberto. Eu vim aqui, no meio da rua. Tá atrás das árvores aí, mano. Tá aqui, ó. Vou pegar o meu shield aqui. A gente é guardado, isso. É trai, né? Trai os lootzinhos aqui. Tem boca agora aí. Vou lootar aqui. He's up, ó. No wind. I'm done? Uh-huh, né? Encaixa aqui, eu vou pegar O Goji ta me ouvindo? Alô, alô, alô Eu to te ouvindo Tirei uma bait Tem meta, a gente ta aqui na cacinha Vem pra onde hoje? Por enquanto mano, eu queria voltar Ir pra cá Pior que ta pra baixo Todd's né Vamos pra Todd's então Eu dou uma luteada aqui pra trás E já vou pra esse lado ai Tem uma x4 aqui Vou pegar que não to fazendo nada Pega isso aqui Pega isso aqui Isso Boa Quis fazer minha Minha venta astral por enquanto Falta o que? Falta Achei tudo, não achei nada Não vai muito sozinho não Vou pegar um carro aqui pra alcançar vocês Tô pegando você Tô pegando você Tô de carro, cadê? Bora Jefferson Me passa aqui, me pega Ah, vou esperar o Jefferson ta vindo também Tô chegando? É, vim só pegar uma caixa que tava aqui Olhando ver se vai chegar alguma coisa Cadê o paininho de ré? Caralho Caralho, só tem trinta e três ainda Tô indo aqui pegar o Passando aqui pegar o Jefferson Ah, o Jefferson ta lá na frente, cadê o Dom? Vai embora, se achar baixo te avisa Vambora Vou parar aqui ó Tô vendo que vai parar caralho Não, o cara ta indo ai te buscar já Vai 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 Que dá pra nós rampar ali ta ligado? Vai 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 Que dá pra nós rampar ali ta ligado? A porra de nito deu muito certo da pancada na parede Eu não tenho nito fi Aqui na frente Tem uma na massa direita aqui ó Tem dois aqui comigo ó, dois comigo Passei direto, ave maria Atira em outra pessoa Consegue passar, ai vocês pararam pra cá né Então nós vamos ficar aqui Você ta atrás de ti pô É, quem ta com nós? Vocês conseguiram chegar pra cá não né? Tem um aqui ó, tem um caminhão aqui Vocês tão longe mano de nós Pô, volta aqui cara hein Eu? Não, não vai chegar ai, não vai chegar ai pai Não vai chegar ai Ah, tem uma na minha direita Tá todo mundo pra cá né Dom? Eu to vendo aqui no aberto os caras 8x aqui gordinho ó Não, 8x até tem aqui mano, não tem a barra gente Mas a caventa arrastrada não é boa? Não, eu já mandei embora Eu quero é, eita pô ta júpiter E aí Igor, consegue chegar? Não né? Caiu também Tá mó treta ali mano Tem muito cara viva ainda mano Calma, calma Calma, calma que talvez nós chegue ai, calma Tô ouvindo uma treta pai Pô, atiraram aqui mano, foi você já? Tem cara caindo ai Tem cara caindo ai A treta ta comendo parça, só sei disso O carro ta ali parça Nosso cara ta explotando lá, não adianta ir Eu queria chegar, ó um ta vivo lá O que ta vivo ta com nós Alguém travou aqui pra mim Peguei um aqui ou aqui Vai dar ruim que eu vim sozinho mano Ah não, aqui costa, 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 costa Costo no aberto, costo no aberto Olha, os cara vai ruxar nós Bem na hora que eu voltei Bem na hora que você tomeu não? Tomamos que nós tomamos ruxadão né Peguei duas quilos, nós tomamos ruxadão Ixi, o Igor caiu, será? Ou bugou pra mim? Tá parado Ixi, eu quitei sem querer ainda mano Perdeu um monte de ponto que eu quitei Eu quitei lá daquela merda E ai Val, ta de boa? Já almoçou, como é que você ta? Quem é tró, velho, não deixou na mão, velho Eu? Por que? Não, vocês foram pro lado errado pô Você para direito, eu falei direito Vai parar em torno, mano O teu amigo ai, eu sobrevovou todo mundo lá Ficou ali dos caras, velho Os cara é doido? Ai, eu validei a carbonezia, mano Forra, tu me jogando pra morte Eu falei, eu vou contigo Não, vai com ele Eu falei, não É porque ele tava voltando, né? Pra te pegar Eu falei, ah, o cara voltou, né mano? O cara tava voltando, eu não preciso, né mano? É porque eu pensei, o cara tava voltando, eu não preciso, né mano? Vou só voltar aqui gente, pra live Espera ai Voltando aqui Ah, o cara voltou pra te buscar, né? Eu falei, ah, o cara voltou, tá suave, né mano? Eu vou acelerando forte por enquanto Ah, eu achei Eu perco meu Agora sim Start, deixa eu ver se o Igor tá de volta Não, eu vou chamar esse menino aqui que jogou comigo na outra Mano Ah, eu não posso esquecer que você tem ult, qualquer coisa eu peço e aí Eu peço e ultar, mano Tô até umas 5 horas Tô até umas 5 horas Aí 6, 7 horas eu vou fazer live de MOBILE Oh, BIOLEGENDS Tchuu Tchuu Tchuu, soquito Cadê o... Aqui é o mais gordo Aqui é o mais gordo Respeita eu, fi Quer tomar o socão? Toma Toma Quer tomar o socão do Chasnega? Toma Respeita o Chasnega... Não, Chasnega não é o... Sei lá o nome dele, pai Pô, já viu, já assistiu a série do... Aquela série Belair? Já assistiu mó legal, mano É a nova do Smith lá? Não é do Smith, né? A nova do... O maluco no pedaço Tem que partir que você acha 500 bytes, né? Nessa aqui eu procurei a PT inteira e não achei, mano E não tava mal de loot FRIENDOS Tem que partir do 50 Sunil, o brabo Os bombs usem suas habilidades para salvar pessoas Puty De um perspectiva de um alieno, os humanos são muito diferentes dos animais Tchuu Meu brabo é bem isso, você que é troll Dom, eu não obrigado, e aí Cher, bom dia o cara comigo, tem muito dano nenhum, tá de brincadeira, tá eu vou cair, eu tô por uma bala, parça, aí me pegou aqui ó, finalizou, vou cair em cima dele, mano, esse aqui não tem arma não, Dom, você não pegou a arma? não deu tempo, vou cair no cangote, filho, esse aí, Dom, vou cair no cangote, pai ó, o cara vem de bala infinita, nossa, mano, tem muita bala no cara, mano, mas aí o cara de bala infinita é muito roubado beleza, Dom, se mexe, Dom, se mexe, se mexe, dá o dash, dá o dash não, pô, eles não me viram, hein ah, não, não, você não, eu já, tá, ela aqui, já agora vai te wishar não tinha visto você não, Dom deixa eu ver, Dom, como é que tá aqui tô agachado aqui, ninguém me viu, ninguém me vê aí, tomou logo ultimate na cara isso, mano, é muito troll, F demais, F demais, mano que merda, mano nossa, parça, eu nem, eu nem quisei nem quantos pontos eu perdi, mano, vai, vai, dá pronta e nem vê pra não, pro coração doer, mas é 50 pontos, parça, no mínimo nossa, se eu tô falando não, mas era pra nós trocar com os caras, parça eles caem separado outra, você cai e não pega uma arma, Dom, você é mó troll, mano aqui no começo a gente não tem vantagem e aí, Ger, como é que você tá, você tá bem? muito frio aí essa foi a pior de todas, eu acho aonde o gordinho marcava, vamos pro lado ao contrário, hein se liga, Dom, respeita, parça tem que pegar esses bonecos inútil também tem a habilidade do boneco que você usou não, eu não tinha, pô não, tinha sim, tinha 40 segundos é de cajamar, Renato eu morei em cajamar, né, morei por um duva, na verdade e tá bem demais, eu tô bem, Mike, e com frio aqui, ela vai cair aqui em nova, opa, não tem como não cair em nova, mano eu cair de uma vez, já vai, vai caindo não, vai cair muita gente, mas aqui é um canal pra matar os caras também eu vou cair lá em cima, que eu vou cair lá em cima lá onde tu marcou? não, eu vou cair aqui em cima, aqui em cima, o negócio é a parte de cima o negócio é a parte de cima aqui, mano mais fácil atirar pra baixo do que pra cima, pô cuidado nisso não acho que os caras não caiu aqui com nós, pelo visto caiu pra baixo, né agora tem cara aqui mano, dá pra nós ir lá, hein não tenho nada ainda, pô tem cara aqui, tem cara aqui, ó tem cara de costas? tem guia aqui, ó ele tá aqui embaixo, já, né vamos descendo, né, devagarzinho ali, ó 300 aqui, muito o cara tá tão escuro, já aqui, ó tá na esquerda rilando, rilando voando o amigo dele tá chegando aí atrás, ó tomei, tomei também pegaram esse aqui? não porque ele tinha dado bala não, tem muito cara comigo aqui, mano isso aqui, beleza mas tem muito cara aí, mano eu vou cair, eu acho, mano tá pegaram o outro, boa finaliza não, mano que os caras voltam muito rápido volta muito rápido, é isso aí nossa, mano não é possível tá atrás da árvore, fantasma, mano tá atrás da árvore mano, me levanta rápido um segundo, um segundo, encosta em mim eu vou cair deixa minhas coisas aí, pelo amor deus ah, brigado o cara tá caindo aqui, velho não roubou minhas paradas, tudo safado, mano roubei não, pô roubou, parceiro peguei emprestado safado, mano tem cara na esquerda eu não tenho beleza, já tô com o ult, hein oh, cadê minha x8? x8, ah não, tá aqui, boa tem cara aqui tem cara aqui vou procurar aqui, ó ó, pegamos um aqui, ó tá uma, peguei um cadê o outro? tá em cima? tá em cima ah, eu troquei minha arma, mano sem querer, mano ah, não, tô de bait não troquei ah, mas tem mais não tem mais tem um aqui na frente boa é aqui mesmo é aqui mesmo boa vou pegar os shields agora, né tá caindo tá caindo tá caindo aqui, ó caiu aqui, ó deitei ele é o brasa? era é o que eu matei era o guarda era o guarda não, era o guarda era o guarda, o guarda o que eu deitei aqui era o guarda eu acabei de matar o brasa eu peguei o guarda ele tomou ali na direita na direita na direita na direita marca, Dom marcou pra cá? pra cá? tá pra cá? marquei, pô não tô vendo, não tô vendo tá pra cá? matemos 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 mataram? vamos pra cá então tem um cara lá, ó tem um cara lá, ó lá, ó não dá pra cima? lá onde? não tô vendo lá onde? não tô vendo em cima da montanha, lá ó vou lá na montanha, mano que isso? não sei se usou essa oit aqui não, não tem essas oit não não tem, é do carro é puxa, deixei o XP aqui opa parece que ninguém passou aqui, hein aham normal que a gente caiu pra cá primeiro ó, tem Júpiter aqui, ó tem Júpiter aí dentro tem um Júpiter aqui também, ó tem outro aqui sabe se ele tá compensando jogar com duas, viu, mano aproveitar que tem esse carro aí vamos pegar ele deixa eu ver aqui o negócio tá sem fechar sem fechar muito longe vambora, vai agora pega o carro, velho vou pegar aqui, ó já pego eu, tá tô, 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 tô melhorando tô acertando umas balas legal até é eles acharam algum carro aí ó, aqui tem um aqui, ó o motorista tá chegante é bom, pai, eu tô indo de ré sem olhar sem a câmera ainda bora dirigi no meu carro vai se não tiver ninguém aqui não vai pegar o shield, hein ó, tem cara aí, ó tem cara aqui, ó não, porra não, não vem vamos passar direto, ó mentirinha vamos parar aqui, ó opa aqui, passar direto vixi já mandei, espotei já, parça voltar, hein bora, 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 bora tira por os caras aqui, né comigo comigo aqui dentro peguei um finalizamos torri lá e carregando tem fugindo o carro aqui, ó é, ele me deitou também calma, tem mais, hein tem mais, tem mais fica aí, Dom vou te salvar, vou te salvar de você ficou parado tô aqui dentro defende aí, defende aí ei, ei, ei dá cover pra nós dá cover pra nós cadê o je? cadê o je? cadê o je? eu morri mas vai te pegar também, pai morreu o cara morreu ali, ó tem os caras aqui, ó passando nossa senhora tem cara no carro também, né pera, pera nossa, eu tô tomando tô tomando não sei nem da onde, pai vem pra dentro, cara tá usando o bagulho do carro tá usando o bagulho do carro dá pra cá tá tomando eu tô comendo esse cara? pô, a dan já caiu neles, hein, mano dá pra gente virar, hein tem que tentar salvar o je, mano ele tá vivo já ah, então vambora não, vambora pega o carro aqui, mano ele tem que ir embora daqui, pô tá cheio de loot pega, pega vambora ó, não tem loot aí dentro eu já peguei os loot o que me interessava aqui, eu acho que dá pra ele pegar loot aí dentro eu peguei bastante, mano tô rilando o kit ela, kit ela, kit ela, kit ela, kit ela, kit ela, kit aí, pai vai acelerar agora ó, vai lá na direita atravessa atravessa a ponte mas, oxe mas acelerando firme aqui, fio ó, atravessar bom, hein, fi ué, não vai cair nesse estilo daqui aqui não dá não opa não, não agora assim não, cara não, era só eu deitei, fio deitei, oxe é o homem não vou parar não tô tomando bala quando eles atiram o carro, fi eles acertam que tá dirigindo, fi não é vocês não que eles acertam, não tem mais da esquerda eu tô tomando da esquerda aqui, aqui, ó, da esquerda pô, já tiramos o shield uma bala boa acho que era só ele vou rilar kit tem um na, na minha esquerda tem um na minha frente aqui peguei o brasa peguei ele tá comigo uma bala peguei, peguei, peguei peguei o brasa ei, levanta o Jé vem Jé, vem Jé, vem Jé baixa fica parado Jé o cara tá brigando, isso, isso continua quero começar na dungeon entra na casa Jé entra pra healar pô, tem alguém, tem alguém tá todo mundo em pé? todo mundo em pé? aham tá, eu tô passando kit, mano tem um cara na casa que eu pinguei, velho casa branca da frente ó a dungeon nossa, eu tomei muito da dungeon, pai meu deus quase morri pra dungeon, mano não é possível quase pronto ei, a safe, velho a safe, mano pega os carros aí, pai vamos acelerar cadê nosso carro? que tava lá a gente veio lá atrás, né? esse aqui tá quase explodindo também tá aqui ainda tem muito cara aqui, mano tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo tô botando um pouquinho de pressão neles pra nós conseguirmos andar, velho ei, tem uma aranha aqui, hein bora, bora, bora cara comigo na minha frente tirei todo o shield aí pegou, pegou, não, não o cara roubou minha kill tem mais, tem mais com ele, tem mais com ele boa finalizem ei entra aqui no carro por enquanto eu também aqui, aqui, ó ele entrou, ele entrou entrou deitei procurando ele, boa mano, vamos relacate vamos relacate não, relacate, pai eu vou morrer pra safe não sei se dá tempo de levantar já vou tentar eu tenho que levantar o minho aqui deixa que eu levanto, mano então eu levanto Dom, vambora não, não, não vamo ir a pé, deixa pros caras a barata aí, vambora ó o cara na safe o cara marcando nós aqui, ó tá marcando nós puta, eu vou tomar muito tomei muito da porra da mano, eu tomei a tomei o bagulho aqui, mano mano, eu vou cair, parça vou cair, vou cair, vou cair mano, alguém consegue me levantar? consegue me levantar? consegue me levantar? cadê tu? tô aqui, tô aqui atrás tô atrás relacate relacate rápido não, só eu caio ela termina seu kit não, relacate vou cair, relacate vai cair não deu pega minhas coisas e vai embora então, mano apesar que eu acho que o já me levanta, mano acho que o já me levanta ai, boa vem, cara, ela que tá deitando nós relacate eu acho que dá pra mim salvar, mano boa, gente 10 sec 10 sec que jeve, carai não sei que tá me levantando mano, só pega e vaza, parça pega e vaza pega e vaza pega e vaza morri ai ai ai, você tu consegue sair daí? eu tô vazando já, fi carai carai quer vim no veículo aqui? meu carro só anda um tô avisando logo vai, dá boa se vocês conseguirem vim dá pra vim pra cá, ó pô, tô passando um hit aqui, tá foda tem um na esquerda aqui, ó mano, bora forçar pegar safe aí eu já tenho eu já cheguei eita, tô tomando barretada, pai ficaram aqui, ó mano casa branca tô tomando vou ficar invisível, não consigo pera, vou tentar explotar eles explotei e fiz eles correr, mano dá pra subir tem um na... aqui dá pra subir, onde eu tô, ó onde eu tô, dá pra subir tô marcando eles, tô vendo tá dentro da casa vem pra verde eita tacaram granada em mim, mano pera, dois segundos eu vou explotar e ficar invisível vem ficando perto, vem ficando perto não, deixa, não a sua só depois que a minha acabar, mano ó o cara comigo pai, pai, ele tá uma bala boa time boa, mano, eu tô rilando, hein não tenho nada se você ult em nós, pai não compensa mano, eu não tenho kit, pai eu não tenho kit, mano ô Gê joga um pouquinho no chão pra mim, Gê joga um pouquinho no chão pra mim joga um kit aí, alguém, mano alguém tem kit aí? me dá um só um só, um só um só um só a gente você pega ele, arrasta e solta tropei não, esse era escudo, Gê esse aí eu tenho de full pode pegar vambora barra de júpiter aqui atrás mas eu tô indo embora tô indo embora pra safe aqui ó, aqui ó, aqui ó vai, vai, vai tropei, tropei eu tô full boa é que eu tô aqui eu só tenho o chão daqui 27 eu tenho eu tenho wish eu tenho C os caras pegando o drop, ó os caras pegou o drop, cês viu? não, vamo, vamo pra safe, mano primeiro e depois na gente foca não os caras pegou o drop atrás? não, lá embaixo, né? lá embaixo, lá embaixo isso, isso é, não é isso aqui nós já tá safe, mano vamo procurando os caras, rapaz vocês que atiraram? vocês que atiraram? eu não fui vamo, vamo, vamo ir pro meio da safe vocês estão atirando lá? eles tão lá? não, se eles tão lá é só nós vim aqui, ó é só nós vim aqui, ó onde eu tô aqui, ó aqui é meio da safe eles vão ter que vir pra cá não, atrás da árvore, atrás da árvore casa azul, velho eles tão aí embaixo? tão atrás da casa azul aí, né? tá bom, tá bom vamo, vamo, tô pegando tentando pegar a mira deles aqui de trás, pai tô vindo, tô até invisível aqui é eu tô até invisível aqui, mano cuidado aí, é gordo é gordo, é doido o pior cara tá aqui, ó finalizei, finalizei finalizei um mano, vem quem estão me ruchando vem quem estão me ruchando vem quem estão me ruchando eu vou expotar, eu vou expotar o MRK tá aqui atrás, ó isso, aqui comigo tinha um aquele soldadão o MRK correu aí o MRK correu aqui, mano pro carro que shield dos caras tá na esquerda aqui, ó tomei, tomei, tomei tomei aqui com nós aqui na direita aqui atrás, não, não, não aqui, ó peguei ela, uma bala boa o que falta é o MRK, mano falta um, falta um falta um só a junta, 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 junta junta, junta, junta todo mundo, junta, junta, junta junta, junta, junta a junta que não tem chance de dar ruim, a junta a gente consegue pegar ele, mano só a junta eu tenho, eu tenho também, mano eu tenho spot também, só a junta ele mata os quatro ele tá na esquerda da montanha ele já deu a volta já, mano ele tá debaixo tá na frente, não tá? tá aqui? vou expotar lá pra ver se nós acho não, então ele tá ah lá nossa, vou dar só míssil nele aqui, ó ihuuu é, ele vai fazer milagre mesmo aqui ihuuu albuia ihuuu mais uma vitória, hein hoje o pai tá ganhante, hoje, tá? só o dono trollar quando o Ice cai vai ai ah vitorinha, eu gosto vitorinha, vitorinha, vitora, 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 vitora vitora eu bati acho que uns três só nessa, né ah, batei sete ainda, tá bom peguei ali aquele que tava no chão não fui um vp, o cara me assaltou, mano como assim, deixa eu ver vou recuperar um pouco dos pontos perdidos, olha lá ah Bó bora troll a pelo bora troll a tela bora bora troll a tela bora 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 é, então e é então E aí E aí E aí e essa tem lenda o mano o linda eu vi lá não sei lá você é mais de 8 mil e aí 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 o quê o dia mais dinheiro já lançou já né três horas que saiu né é Kimetsu no Yaba o nome, Nemo Slayer, Tanjiro uma hora de F mano, saiu, primeira coisa que apareceu é a última né, o último episódio da temporada esse episódio vai ser luping mano saiu o filme do Black Cover também, assiste tudo que é anime que você imaginar eu assisto você tem que assistir o filme também eu achei legalzinho, eu ainda não assisti não véi, não assisti pra meu irmão achei meio fraco virava mais por causa do anime mas eu acho que é difícil mano, o filme ser muito bom porque o anime é tipo 100, 200 episódios bom né, tipo fazer uma parada boa aí o filme de uma hora não vai ser uma parada tão boa quanto o anime todo né vai ver o Asa o filme de Black Cover estão falando que tá bom véi não, ele é bom mas é que a gente fica esperando mais, sabe mas eu gosto da da Milona lá, a irmão do fogo lá, ela é insana mano ela é tão forte que no filme ela cata um ex-rei mago sozinha, rapaz, no pau todo mundo pega os ex-rei mago, tem vários ex-rei mago, tá ligado? ela sozinha pega um só, rapaz no pau já caiu o cara aqui ó o avião desgovernado eu não sei o que não eu não sei o que não é nós ficar juntos, vocês morrem que vocês caem tudo separadão é ficar próximo mano e tem um cara, todo mundo atirar no mesmo cara mano não cada um atirar em um cara mano só a Priola, quem que tá com essa menina linda aí? tá querendo trocar, me entregar essa quem que é? quem que que tá querendo me entregar essa bite aí que ouviu o barulho? os cara querendo na esquerda, então os cara vai vim rushando, tá? o meu jogo tá dando umas crachadinhas básicas cadê os cara? os cara tá lá na esquerda né? olha lá ó os cara vai vim de lá ó, não é lá? na tua direita na tua direita goida na minha direita? tem cara? ela tá na minha frente vou explotar ele pai cadê vocês pra nós ruxar? estamos comigo estamos chegando estou aqui já mano, estou agora vou usar só uma entrada nessa casa aqui pai eu tenho um T5 pai aqui na janela aqui mano na janela, na janela já estou com vocês pai aqui está de frente comigo ei pai dei muito dano aqui está um abalo que está comigo peguei ele eu vi um brasa mano na... 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 nas costas nas costas tá todo ruxará a cara tá caindo de novo aí ninguém debaixo não para dividir caiu na minha frente aqui ó caiu comigo do lado de cá em eu não sei para onde ele correu mano aqui ó vocês viram a cúpula do brazo lá vai chegar e aí e aí e aí é que eu pego junto eu pego junto pega para não e não chegar lá vai pegar gente pô tem cara aqui fora ó ó e cara que é então acabei de espontar ele em dois não trocando entre eles e aí e aí e aí e aí e aí o x8 coisa boa Tá caindo, cara Os caras vão gostar caindo Vai morrendo e caindo Vai e volta, os caras Ó, caiu aqui, ó Deixa eu ver se a barrita tá em dia Ai, ai, ai Chega a fazer assim, ó Olha os caras pulando lá, 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 lá Pulou ali, ó Você viu lá? Eu vi, eu vi, vai chegar a fazer Oxe, eu já tô nele Exportaram, exportaram pra cá E eu vou exportar pra lá agora, na volta Nós achamos, né Então deve tá pra cá, pra direita, aqui pra cima Que o boneco correndo parecendo zambo de família Cadê os caras? Evaporou? Correu mais que nós Os caras dormiam, mano O carro tá ali ainda, o carro tá ali ainda, pai Ó, se liga, deixa eu ver pra onde nós estamos aqui Ó, spot da fantasma aqui, hein Aonde? Então, vamos É o seguinte, eu vou pegar aquele carro ali Pra nós ir lá onde eu marquei A sua flower Calma aí que eu já volto Vou trocar o carro aqui, ó Isso aqui anda, né Vai tacome Tô reto Bando deiro na dore Tô reto Nada Ei, não é boia ali, a mãe já sabe que lá vai ter cara, né O pai tá voltante aí, ó Tô voltando Manda aí, manda aí, deixa eu Bora Não, você não vai dirigir, se eu bate Bora Faltou um, né Ah, e ele vem correndo, então Vai lá e vê essa porra Ó, e palavrão Vai lá que nós tá indo Perdão, perdão Ó, já vai chegar no Z, hein Não, no Z não Vou jogar aqui, ó Não, não, não Não é assim não, Dom É só numa área, pô Você tem que jogar nos caras, Dom Como, pô? Você joga o bagulho toda hora Em qualquer lugar, pô? Eu tenho que jogar nos caras, assim Mirar nos caras Não só atacar Então, pô Tem uma júpiter aqui Todo mundo tá de júpiter, já? Eu tô de júpiter Então, vou pegar essa Pega o shield aí, mano Que é o mais importante É pegar o shield Primeiro, né, foi verificado, hein Ó, tem um dash aqui Vai pegar Tem um monte de kit De loot aqui De pessoa que passaram Ó o cara na ponte aqui, mano O cara em cima da ponte, correndo É o squad Cuidado, parça Ô, cadê nosso carro, parça? E o pai buscar? Deixa o motorista E buscar lá o Toretto Sim, véi Cala os caras aqui, já Calma, calma, calma Calma o pai Que vai buscar um carrito ali pra nós Não é só E bom que posicionamento Ganha o jogo, tá? Vai, vai Recupar É, é, é Enjuado, fi Tá aqui mesmo? Não Então não tá aí Olha, vocês vão ir pela torre? Pela, pela, pela ponte mesmo? Vamos embora Os caras que eu vi na ponte já passou já, mano Eles tão saindo das das zonas Se liga como que relakit O carro andando, ai, parou Pera aqui, eu achei de cair no carro Porque eu esqueci de relakit Era eu, mano Vamos, vamos, fio Vamos que eu tô morrendo pra safe Calma aí, gente Deixa eu ir lá um kit Bora, Dom, bora, Dom Bora, 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 bora Cá, 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 cá O que nós vai atravessar com tudo ali, parça Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Bandoleiro na de orelha Não tô vendo não Ai, então vamos pular ali Vambora Pai, ele me deitou, mano Atirando esse cara aí Boa, Dom Acertou legal, cara Bela, bela ult, Dom Os peixes lá não tá dando dash, não Os peixes É que ficou ruim pra jogar, pô Ficou pra baixo, tá ligado Ela quis primeira, gente Se prepara Você caiu? Não, eu tô em pé Nas costas, nas costas, nas costas Aqui, 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 ó Nossa, eu tô tomando barba, meu marido Eu tô tomando muito Eu tenho que ter Ele tá baixando no gordinho Calma, calma Eu tô chegando, eu acho Calma, calma, calma Entra na casa Boa, Dom Corri lá tudo Você deitou costas ou não, Dé? Ô, Dom Não, os caras tá na dungeon, né? Na ponte, na ponte, na ponte, pô Bom Tá comigo, fantasma? Tá comigo, tá comigo Ela tá aqui dentro da casa, gente Invisível É, deixa eu explotar ela também, né? Nossa, eu sou do trono, né? Aqui, ó Mano, o MR tá com 1 de HP, mano Tô atrás, tô atrás Tô, tô, tô Bom, tem Ele tá rushante Alguém consegue chegar de mim? Eu tô tomando Ah, não, eu caí, eu caí Já era Tá na frente lá É uma mag Aí, ó Bem na frente, aí, ó É uma mag aí, ó Acho que só tem ela, eu acho, mano Ela usou seu bagulho, mano Uma bala, uma bala, pai Boa, dá tempo Ei, deita ela Boa A safe tá fechando ou ela fechou? Fechou, né? Dá tempo de ir lá, Angel, eu acho, hein? Ah, não, já tem vida também Sai daí, sai daí, sai daí, mano Nossa, vai cair pro Dungellin Cuidado Faz, Matrix, fala na Matrix Sai só esquivando Tem um aqui, ó Na esquerda, na ponte, hein? Tem que sair, mano Tem que sair da safe, boy Pega o carro, sai da safe Boa, já Será que vai dar tempo? Ah, esse... Ih, já Relakit Relakit e joga um 6 Se você tiver, já Tô tomando Para de recarregar a arma, pelo amor de Deus Cinco, vou sair Quatro, três, dois, um Joga um 6 pra você não cair, Jé Alguém joga um 6, caralho Não consigo te ajudar, você agora E aí, Jé, dá pra sair, Jé? Jé, já saiu faz tempo Mano, eu trouxe um carro, pai Eu não tenho kit Ó, tem cara atirando a gente, mano Aqui na frente, ó, já Não tenho kit, só pra... Será que tem kit nesse loot? E agora, velho? Nós temos que sair daqui, mano Ó o carro, ó o carro, pai É o carro aí, filho Eu só não tenho kit Ih, tá tomando costa? Não Pai, e agora? Carro, 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 carro Tomei muito Eu errei o carro Eu vou cair pra safe Vou cair pra safe Não consegui entrar no carro, Jé Vai, espera aí, safado O cara tá marcando a safe aí, estouraram, ó Tá bom, não foi tão ruim não Eu tava lascado eu, mano Tinha nada Cai ali, mano Cara, me pegou aquela lá em cima e lascou Depois eu já joga Nós dois, vai dando uma start na joga Fui show live na joga Quando eu fui show live na joga Você vai dormir? É, é nóis, irmão Vou, 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 descanso Valeu É, é mania de falar Vai, trola a tela Vou comprar mais um herói Obrigado, Eduardo, pelo like Já comprou quantos? Um, dois? Deixa eu ver aqui, mano Só falta mais quatro pra comprar todos Oxe, mano Como você comprou tanto herói, mano? Pra mim, falta três Pra mim é que tem todos Ave Maria Agora vocês vão matar tanto herói, mano Só consegui comprar dois até agora, véi Paulo Passa, hein? Eu comprei o barça Não, celular, não Não, celular, não Passa, dá o que, parça? Ah, ouro O gordinho Quando tu for com o carro Não, não para o carro Não, o cara aparece Ah, barça, não é lindo A gente tem que puxar o cara, né, Dom? Não tinha como, mano É, mas é pra baixo, pô Não tem como jogar a ult no cara O Dom jogou a ult no ar, no meio do wheel A ult passou retinho pelo barranco E jogou lá nos peixes Nossa, o que me lascou foi aquele MK que entrou invisível, mano Mas se tu ir em cima do cara com o carro E eu jogar o Z, hein? Aí não consegue dar o Z, pô Não Eu fui em cima do cara Embaixo do barranco Você jogou o Z lá do outro lado do mundo, mano? Eu não joguei, não Não tem como, mano É Do lado do veterinário Do lado do veterinário Os humanos são vastamente diferentes Aí foi, tinha, os caras estavam tudo ali próximo, né, mano? A ponte foi a treta na ponte O binário é um jogo divertido Obrigada ao morto por contribuir a minha pesquisa O Godinho é troca também, ele pode usar o modo fantasma no carro, né? Não dá O carro não dá, pô Tem carro que faz isso, entendeu? Como já tem carro que fica invisível, não dá, mano A vida ainda vai cair aqui mesmo Pode separar e lutear pro lado da esquerda aí O que foi? Já manda pro pai Gordinho O que foi? Olha o que eu tô ouvindo Já tô com ela Ih, cadê ele? Que é a... Que é a tua... Dá a barriga, dá a barriga, cadê ele? Manda pro pai Boa Pra arrumar uma mirinha 8, filho? Esquece Boa Boa Maravilha Boa 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 . Vou trair essa boca de arma aí, quem tá perto dela Perguntaram qual era meu sonho Essas 18 eu já queria Vamos descer? Descer é meio perigoso Vamos descer Ó, eles zerarem, não, vou fazer um zerarem É, pra eles girarem o carro, vai Já estão em shield azul, olha lá, deu um shield azul Agora você pegar o shield azul Roubaram o meu carro Tem um cara na esquerda aqui Tem um squad, pai, tem dois comigo aqui É, é boteco Nossa, eu me trollei, eu vou cair Tem mais Tem um na esquerda, em cima Já tomou Tem mais Acho que tá caindo E pra lá Caiu aqui, ó E o outro aqui, ó Comigo Comigo Nossa Tem um lag aqui, parça Não, 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 não e Todo o segundo lugar Maná, temos uma correta Uma上ra Que pega Essa está caindo Eu sou da Vamos descer pra baixo então Quantas que vocês pegaram aí cada um? Eu peguei dois Só tem egípter aqui Duas egípter aqui Arquei Opa cara comigo Dois Peguei um Tem um aqui na esquerda Ah, acerrei muito ele Peguei também Boa Pobuquinho Boa Subi lá, bora Tem um cara aqui Cara com nós Tá caindo né Aqui ó, caiu Vamos subir Vamos subir aqui ó Veículos Traz nosso carro aqui também É melhor deixar o dirigido Nossa, cês tão se batendo sem medo Daqui Veja motorista Vaza, vaza, vaza Vai, 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 vem Deixa o motorista aqui fi Vai, 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 vai Vai, vai, bora Espero que cês é muito troll dirigindo Siga aí Não sei da como BANDOLEIRO NAGORE Não Pelo amor de Deus Não para no meio do nada Ah, Ted Não, se eu vejo o cara já sabe É pudo da tira Ted Jack Tem quem passa um pano Impostou Pled black Ó, tem um dash ali ó Tem um dash ali atrás Pelo visto Pelo visto tá, tá suave aqui Tem um E ali Tem um E rosa ali hein mano Se quer guerra Terá Se quer paz Querem dobro vai Verme é verme É o que é Seja... Parece que o luxo tá tudo aqui mesmo mano C3 na marca ó C7 marca Que nem no xadrez Ô, eu queria esse pouco de bala aí hein mano Esse pente estendido aí Quiser trazer ele aí na bolsa pro pai Que da louca Não tenho dou pra vítima Justiça e liberdade A causa Sempre faz o cânticos Lúdicos românticos Parceiro Tem aqui pente minha Seu melhor Mavinguei Salvadão Na marginal Que será, será Uma coranha azul aqui Não sei como é que cês tão Não X2 Quero, quero, quero Tô com o verde parça Preciso de um azul Oh, aqui ó Tô junto com o dono aqui Lá de carro Tô subindo também Tô subindo também Onde cê tá ali ó Tô subindo também Onde cê tá ali ó Tô subindo também Tô subindo também Pegar os dois shields É duro Aí a gente vai pra lá ó Os dois shields Valeu Isso aqui é bom demais pra arma de... Caralho O cara passou acelerante O cara passou acelerante Chum, sal de aranha Sal de carro Nem Tô subindo também O cara tá ali ó Tem carro aqui comigo Ah não, é o... É o número 4 E aí, boy? Tô subindo também Aqui ó Tô subindo também Tem carro aqui comigo Vai lá pro outro shield a gente ir lá, mano Bora já falando esse, tem 25 vidas É lá no mercado lá Tô indo, velho Já tô lá, rapaz O Dom já passou milhares já do carro Ó, o Dom e o Adrien tá sem shield, é o Relastield, mano O do mais completo sempre, velho Vai comigo Eu achei que tô de metralha Por uma bala, não entra não Ele Ele tinha deixado ali uma bala Eles tão lá ainda? Não, era um só Olha só O cara entrou com tudo Ele é louco, rapaz Tomou logo a ulti do brazo na cara Lá ele deu Aí De meu ver, falta o motor que tá aqui Tem um cara na esquerda aqui, ó Marca Marca Aqui comigo, ó Tô vendo Já matou já? Foi Um novo reaper Um novo reaper está chegando Reloading Speed Nessa main de safe Nessa main de safe Bagulho é nós ir lá pra cima 8 vivo Olha como é que tá a treta Nova plantar é o centro do safe, mano Lá em cima lá é a cota A gente não passou a milhares aqui, mano 2x8, pai Vou lá pra cima de nova plantar Lá em cima mesmo Tá bom Chegar dando uma espotada aí, pai Só porque Porque é meio perigoso nesse horário aí, ó Deve ter alguém, ó E agora Quatro killzinha Tá bom Quatro kill Quatorze vivo Nós mais dez Treze vivo Nós mais treze Mais nove Venta as travas aqui Venta as travas Ninguém é, pai Ninguém é, pai Tem só mais nove Ninguém é, pai Aham Tem um jupiter-6 Rrifle aqui Venta as travas Venta as travas Venta as travas e aí e aí e aqui ó marca 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 vem aqui debaixo não aberto não aberto aqui ó a minha mira bugou aqui ó o opa deitei um deitei uma atrás da pedra deitei opa opa uma bala lá uma bala lá eu tomei muito mas mano o cara tá com uma bala lá nossa tinha uma bala parça calma aí você tá onde aqui ó tá aí ó eu acho que eu deitei um também mano e tem não é deitei um deixei outro meado mano a fila primeiro olha lá na aberta não tem como rir lá primeiro mano cara não aberto a nossa parte de nossa de novo bobo dela eu tô na aberto tá lá no carro tudo não aberto lá e eu tenho embaixo tem que ter um squad ali ó lá 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 mano esse squad de baixo tem que pegar isso aqui ó ê ai você é a cara parado é é é iche cuidado com a coça possa e aí e aí ai 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 eu estou eu vou te dar pra você eu tô te vendo mano e aí droga mano nossa dei muita bala nesses moleque lá embaixo mano esse teuzinho eu tirei tudo do shield dei muita bala, caramba o moleque tá com 17 kills esse maluco aqui mano deixa eu ver aqui temos ponto tem mais cinza e ponto tá bom tá ótimo aí pro dia então é isso meus amores da Star temos mobile opa e aí pai o nome desse jogo salve desculpa até demorado pra te responder mano ah o nome desse jogo é Firelight 84 mano tá rapaziada eu parei beleza valeu aí pelas partidas valeu tamo junto fechou valeu olha se o pessoal do chat aí colou que deixou lá e curtiu compartilhou é nóis já fazia ml mano já fazia ml fechou é nóis mano valeu, valeu, valeu gente obrigado, obrigado, obrigado um beijo e abraço aquele ramoso finito